Olá, hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Governo isenta do imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos. Câmara e Senado definem regulamentação da reforma tributária como prioridade para este ano. E o ministro da Agricultura reconhece quebra na produção agrícola. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. As vendas do comércio varejista caíram 1,3% em dezembro na comparação com o mês anterior. Mas o acumulado do ano teve alta de 1,7%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Seis das oito atividades pesquisadas tiveram queda em dezembro. A maior, de 13%, foi em equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. Combustíveis e lubrificantes registraram alta de 1,5%, seguidos de produtos alimentícios, bebida e fumo, com alta de 0,8%. Com a volta dos trabalhos legislativos, a pauta do Congresso já está definida para este ano. A Câmara e o Senado já têm as prioridades dos projetos que serão votados. Os presidentes das duas casas informaram que vão pautar a regulamentação da reforma tributária e retomar a discussão da reforma administrativa. Também está prevista para votação no Congresso a regulamentação do projeto de inteligência artificial e as discussões da pauta verde, que vai contribuir com a participação do Brasil na COP30 à Conferência do Clima, que será realizada em Belém, em 2025. E o governo vai retirar a reoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia. Um novo projeto de lei, com urgência constitucional, vai tratar do assunto. O acordo foi selado nesta terça-feira, após uma reunião de líderes da base aliada no Senado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ainda não está decidido se o governo vai editar uma nova medida provisória, revogando a atual, ou se vai preservar o texto editado em dezembro, apenas retirando o trecho que prevê a reoneração gradual da folha a partir de abril. O PIX ganhou adesão de pequenos negócios e a nova forma de pagamento bate recorde em 2023. Muito bem, na próxima quinta-feira a Conab, companhia de abastecimento, vai divulgar boletim com as estimativas da safra agrícola. Mas o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, reconheceu que haverá quebra na produção esperada para este ano no país e falou sobre a instabilidade nos preços. Vamos ver. A gente vive um ano de incertezas no campo, de intempéries climáticas, nós estamos falando isso nos últimos dias com a imprensa, falando com vocês, mas longe de trazer isso de uma forma que há uma crise instalada. Não se trata disso. Agora, é fato que as mudanças climáticas estão aí e nós temos quebra de safra no Brasil já consolidada, precisamos dimensionar isso, quanto será o tamanho dessa safra. Algumas entidades representativas de classe, inclusive, contestam em algum momento os dados apresentados pela Conab. E acho que é importante eu trazer uma mensagem a vocês da imprensa, a Conab tem toda uma metodologia, ela deve anunciar um novo relatório nesta semana, no dia 9, mas ela tem uma metodologia. E essa metodologia, ela é conservadora. Porque imagine, dá uma semana de sol, ela prevê já uma quebra de safra. Dá uma semana boa de clima de chuva, ela já prevê um aumento de safra. Quer dizer, vira uma gangorra. Então, ela vem consolidando passo a passo os seus relatórios e de forma a buscar a precisão e orientar o mercado. E quando a gente vê o Centro-Oeste brasileiro, em especial o Mato Grosso, que é um grande produtor, nós temos perdas bem significativas. Mas, por outro lado, você olha para o Rio Grande do Sul, está colocando lá 10 milhões de toneladas a mais de soja comparado com o ano passado. Da mesma forma, ela fala assim, olha, se tem essa quebra de produção, por que os preços não reagem? Não reagem exatamente por isso, porque o Sul do país está com uma produção maior do que o ano passado e a Argentina também colocando 20 ou 25 milhões de toneladas a mais de soja no mercado, o que aperta os preços das commodities. Então, qual a alternativa? A infraestrutura logística, quando a gente tem um transporte mais eficiente, com modais integrados, com portos dando fluidez, isso se reverte em renda, em capacidade de ganhar mercados cada vez mais exigentes e mais competitivos. Muito bem, agora sim, vamos ver a reportagem sobre a adesão dos pequenos negócios ao PIX. Esse modelo de pagamento bateu o recorde em 2023. O PIX está revolucionando o sistema de pagamentos no Brasil. Segundo dados do Banco Central, foram 41 bilhões de transações, em um total de 17 trilhões e 200 bilhões de reais em movimentação ao longo de 2023. Esses dados representam um recorde desde o lançamento do PIX em fevereiro de 2020. Além disso, o sucesso desse meio de pagamento tem sido impulsionado pela aceitação dos micro e pequenos negócios, com 41% dos clientes dessas empresas preferindo utilizar o PIX, segundo dados do Sebrae. Ainda segundo o levantamento feito pela instituição, no segundo trimestre do ano passado, as atividades econômicas de economia criativa e artesanato foram as que mais receberam pagamentos via PIX, com 63% e 62% respectivamente. No topo deste ranking também aparecem o segmento de academias e atividades físicas, com 54% do total, seguido de beleza com 52% e turismo com 50%. O governo federal editou uma medida provisória que isenta o pagamento do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. A partir de agora, a pessoa física, com remuneração mensal de até R$ 2.824, não terá mais de pagar o tributo. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na noite desta terça-feira. Assistentes sociais de todo o país vão ser capacitados para trabalhar o tema empreendedorismo, em populações mais vulneráveis. O projeto tem como base o curso Empreendedorismo na Assistência Social, lançado pela Aliança Empreendedora. É para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Helena Vieira, cofundadora da Aliança Empreendedora. Oi Helena, tudo bem? Bom dia? Bom dia, tudo jóia. Ótimo, que bom. Obrigado pela sua participação aqui com a gente e para a gente compartilhar de um tema tão interessante. Helena, eu queria entender um pouquinho primeiro o cenário que a gente tem, trabalhando com dados do governo federal, do Cade Único. Me conta que cenário a gente tem e depois a gente avança para o curso. Legal. Então, acho que dados importantes para a gente compartilhar é a quantidade de trabalhadores informais que a gente tem no Brasil hoje, que são cerca de 40 milhões de pessoas, que é quase praticamente o mesmo número de trabalhadores com carteira assinada. E se estima que metade desse número são de empreendedores e os últimos dados que a gente impulsionou a gente a trazer esse curso para a assistência social é de que 13 milhões e meio estão no Cadastro Único. E aí, para quem não sabe o que é o Cadastro Único, o Cadastro Único é o nosso sistema nacional para identificar as famílias de menor renda no Brasil e ele é tomado aí como critério para entregar benefícios sociais, como o Bolsa Família, no âmbito federal, né? Mas os governos estaduais e municipais utilizam o mesmo cadastro para poder oferecer os benefícios. Então, é isso, assim, a gente tem 13 milhões e meio de pessoas que fazem parte do cadastro e que são empreendedoras, né? Então, existe um trabalho da assistência aí que precisa apoiar esse público. Então, temos um potencial enorme, né? De gente aí que pode contribuir muito para a nossa economia, mas, é claro, precisa de suporte de quem entende. E aí nasceu a ideia do empreendedorismo na assistência social, então. É um curso para capacitar profissionais. Me conta, como é que é o curso? É, a gente programou ele todo para ser EAD, são cinco videoaulas, e a gente trabalha bastante todo o histórico da assistência social no pilar da autonomia, né? Principalmente em desenvolver a autonomia ali na pessoa que está precisando da assistência social de alguma maneira. Então, a gente vem desenvolvendo as videoaulas e falando um pouco sobre esses números e qual é a importância que a assistência social tem para poder alavancar esse público, né? Que já empreende, que está ali e precisa de apoio, então, que precisa de um mínimo de conhecimento para poder fazer com que a sua renda aumente. E aí a gente vem falando nas videoaulas as maneiras como a assistência pode fazer isso. E a gente também se coloca à disposição, na última videoaula, né? Como uma organização que treina profissionais na área, como uma solução que pode ser utilizada aí pelos centros de referência da ação social, que são os CRAS e outros equipamentos públicos também, caso a pessoa que esteja assistindo ache isso interessante. Maravilha, né? É uma capacitação a mais para profissionais já muito capacitados nas suas áreas, os assistentes sociais. E me fala, então, um pouco desse conteúdo. Você falou que são cinco aulas. O que traz esse conteúdo? O que chega para esses assistentes sociais? Então, a gente tem as cinco videoaulas, né? A gente fala na primeira videoaula um pouquinho sobre o histórico da assistência social, ali desde 1988, né? Quando a assistência social foi tirada mesmo da assistência pura, com um pilar mesmo para promover a autonomia das pessoas. Aí depois a gente trabalha ali na aula dois um pouco mais sobre essa questão da empregabilidade, quais são esses números de empreendedores informais no cadastro único. Depois a gente fala um pouco sobre a importância de realmente alavancar essas pessoas que estão empreendendo e querem empreender, né? Que elas não veem o que elas estão fazendo como algo precarizado, enfim. Mas elas precisam de impulsionamento. A gente desmistifica um pouco as questões relacionadas aí à assistência social e a esse público do cadê único. Por exemplo, existe esse mito, né? De que as pessoas do cadastro único não trabalham, né? Eu acho que esse é um dos mitos que a gente trabalha nessa quarta aula aí e entre outros também. E aí na quinta aula a gente fala um pouco sobre essa possibilidade de levar essas capacitações em empreendedorismo para dentro desses equipamentos públicos e como que o assistente social pode fazer essa ponte, né? Entre trazer esse conhecimento para esse público que está precisando lá. Porque a gente sabe que o assistente social não dá conta de fazer tudo, né? Então ele vai precisar de ajuda e de outras organizações para dar suporte nesse processo. Maravilha! É um trabalho de muitas mãos, né, Helena? E que muda a realidade, né? Isso é que é impressionante, né? O potencial está ali dos profissionais das comunidades vulneráveis que precisam trabalhar. Helena, e tem um exemplo interessante, uma experiência interessante lá no Rio Grande do Sul já de inclusão produtiva. Quer que você me fale dessa experiência também? Qual é a relação que tem? Está sendo bem legal a nossa experiência lá no Rio Grande do Sul. A gente já capacitou mais de 15 municípios para que eles pudessem utilizar as capacitações, né? Com os empreendedores do cadastro único. A gente já recebeu várias fotos das capacitações porque a gente sabe que esse público tem um pouco de dificuldade com o digital. Então a gente treina os assistentes sociais para que eles levem de maneira digital o conteúdo, mas os encontros são presenciais, né? E aí esses 14 municípios já estão realizando essas capacitações lá e a nossa ideia é elevar esse conteúdo para 15 mil empreendedores do cadastro único no Rio Grande do Sul. Então a gente está conseguindo ter uma adesão bem legal lá e mostra que é uma coisa que pode ser incorporada mesmo dentro do trabalho da assistência social. Já tem resultado, né? Então me fale na prática agora como é que vai acontecer para este ano então o curso, como é que é essa relação com as prefeituras, enfim, com as outras entidades que participam também. Na prática como vai acontecer? Então a gente tem duas maneiras, né? Eu acho que tem, a pessoa pode entrar ali no site do empreender360.org.br, encontrar o curso lá e fazer. Tendo uma assistente social ela vai tirar o certificado dela e ela tem a possibilidade de, se quiser fazer a formação como liderança, né? Ela continuar a formação dela dentro da plataforma também. Aí a gente tem um encontro ao vivo e a gente faz um planejamento nesse encontro ao vivo e aí a pessoa consegue começar a fazer o apoio aos empreendedores localmente. E tem um outro caminho que é via secretarias mesmo, então se tiver assistentes sociais que tenham contato direto com os secretários da assistência social, ou de inclusão produtiva e que queiram fazer um acordo de cooperação técnica, a gente também tem essa via, né? De assinar um acordo de cooperação técnica que não tem custo, né? Para o poder público, para poder fazer a capacitação dos assistentes sociais ou do município ou do governo do estado, que é o exemplo que a gente tem lá com o governo do estado do Rio Grande do Sul. Maravilha! Queria que você me falasse um pouquinho também, Helena, pela sua expertise, do Tamo Junto, a plataforma também, né? Que tem essa missão também de dar mais condições, de levar conhecimento também desse trabalho que vocês desenvolvem na Aliança. Me conta um pouquinho da plataforma para a gente entender um pouquinho também. Sempre gosto de falar sobre o Tamo Junto, né? O Tamo Junto é uma plataforma gratuita de cursos e conteúdos para empreendedores. Ela difere um pouco do curso para assistência social, que é para que o assistente social leve esse conteúdo do Tamo Junto para um público que não consegue entrar na plataforma. Mas para quem pode entrar na plataforma, a gente tem mais de 20 cursos lá, desde empreendedores, pessoas que querem começar a empreender. Então, tem informações que te ajudam a pensar ideias de negócio, enfim, até tutoriais de como fazer um anúncio digital, como fazer um impulsionamento, por exemplo, né? De algum anúncio também nas redes sociais. Então, a gente tem diversas ferramentas lá para download gratuitas também, como fluxo de caixa, planilhas de precificação, planilhas de análise de qual marketplace vale a pena eu colocar meu negócio, né? Ou em qual aplicativo, se vale a pena ou não eu colocar meu produto ou meu serviço. Então, tudo isso é gratuito para os empreendedores. Basta entrar lá no tamojunto.org.br, escolher o curso, escolher o artigo ou a ferramenta e fazer o uso dela. Não vai ter custo nenhum para o empreendedor ou para a empreendedora que quiser entrar lá. E é muito legal a gente falar dessas possibilidades, né? Porque logo a gente vai ver também esses profissionais que estão lá no Cade Único e que foram capacitados pelos assistentes sociais, logo buscando informações também na Tamo Junto. A gente quer que esse movimento aconteça, né? É uma cadeia, né, Helena? Sim, eu acho que esse trabalho do assistente social, ele é muito de inclusão digital, né? De letramento digital. Então, a gente cuida para que essas pessoas consigam aprender a utilizar a plataforma e como buscar conteúdo para poder se aprofundar mais por conta própria. Mas, às vezes, ela precisa desse contato presencial, precisa desse apoio ali para poder aprender a fazer um cadastro, para buscar o conteúdo que ela precisa e aí depois ela caminha sozinha. E é o que prima a assistência social, é a autonomia de quem faz uso do serviço. A gente vê muita potencialidade, né? Nas comunidades. Mas, com esse trabalho do Tamo Junto e também o que a gente vai levar para as assistentes sociais, qual tem sido a maior demanda? É a questão mais financeira? É de gestão? É desenvolver aquela boa ideia de inovar o negócio? Como é que você tem percebido nesse dia a dia do trabalho que vocês desenvolvem aí na Aliança? A gente tem, acho que, dois conteúdos que são sempre muito buscados, né? Que é a parte do marketing digital. Então, isso é um conteúdo que as pessoas querem saber mais, como se posicionar na internet, como fazer uso das redes sociais para vender, né? Entender um pouco da etiqueta social ali, separar a vida pessoal da vida do negócio. Esses são conteúdos que as pessoas buscam muito. Inclusive, a gente fez um curso novo agora que chama Superpoderes da Tecnologia, que a gente avança um pouco e explica, além das redes sociais, como usar o chat GPT. Eu acho que é interessante. Esse é um conteúdo que está sendo bastante assistido. E a parte financeira, eu acho que principalmente de precificação. Tem muita dúvida, né? Dos empreendedores em como fazer o melhor preço, ter um preço justo, como debater o seu preço, né? Com o cliente também. Então, são dois conteúdos muito buscados. São os mais buscados na plataforma. E tem um terceiro, que é de gestão do tempo, que a gente tem bastante procura também. Então, a gente até formatou um curso agora, que chama Como Ser o Empreendedor Mais Eficiente, que eram vídeos tão assistidos, né? Esses de gestão do tempo, que a gente fez um compilado, porque as pessoas que são empreendedoras fazem muitas coisas ao mesmo tempo e elas precisam de algumas ferramentas para ajudar elas nessa organização do dia. Ótimo. Que bom. Que bom falar de possibilidades, né? Helena Vieira, cofundadora da Aliança Empreendedora, líder da plataforma Tamo Junto. Muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, hein, Helena? Muito obrigada, gente. Sempre um prazer falar com vocês. Muito bem. Seguimos. Vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, empreendedores criam alternativas para melhorar os negócios. Você vai saber que alternativas são essas daqui a pouquinho. A gente volta já, já. De volta, você acompanha aqui com a gente o Jornal do Empreendedor, segunda edição, agora, pelo horário de Brasília. São 11 horas e 51 minutos. Olha, os empreendedores estão criando alternativas de melhorar os negócios. Uma delas é a parceria pontual de marcas e produtos, que ganhou o nome de Colab. Você vai conhecer como funciona na reportagem de André Laje. Pão, queijo, smash de porco, picles, molho tártaro e farofa de torresmo. Essa combinação de dar água na boca foi criada pelo Matheus, fundador do Padrinhos Burger. O chefe de cozinha idealizou esse hambúrguer, batizado de Torresminho, para uma colab. Uma parceria com o boteco de um amigo. Nasceu a ideia de fazer esse evento junto, juntando o que eu faço, o smash que eu faço, usando ingredientes característicos aqui do bar dele. E aí a gente fez essa junção para montar esse torresminho que a gente está fazendo aqui agora no evento. Além do resminho, o estabelecimento oferece outros tipos de smash burgers. São cinco opções, com carne bovina, além de condimentos e molhos variados. A paixão pela culinária e a ideia de empreender na área surgiram em plena pandemia da Covid-19. A ideia de empreender nasceu de uma fase da minha vida, que eu senti necessidade, uma transição de fazer isso. E eu ainda não tinha noção da proporção que essa história me moldar e eu ia moldar essa história também. Então, e aí comecei a me aprofundar no conceito de smash, tentando resgatar esse conceito, essa cena aqui dentro de Brasília e trazer para a galera. O Luiz Paulo é o proprietário do boteco Bitaca da Norte. Ele empreende na área há mais de dez anos. Cozinheiro de formação, ele comercializa comida mineira e uma variedade de petiscos. A comida sempre foi o carro-chefe da nossa casa, sempre foi o que chamou a atenção das pessoas, desde o começo da nossa história em BH. Aqui em Brasília não está sendo diferente, todo mundo vem para poder, ou atrás de um tiragosto, de um bom torresmo, ou para poder almoçar também em família. Tem sido muito legal. E essa junção de dois empreendimentos com cardápios distintos é algo que vai além do lucro. A ideia por aqui é oferecer aos clientes uma experiência diferenciada. E o público aprovou essa união. Nossa, eu achei muito bom, porque eu já frequento aqui a Bitaca e não conhecia o padrinho, né? E eu provei já o sanduíche tanto de torresmo, de torresmo não, de porco, como de giló. E foi uma mistura perfeita, eu achei. Essa sinergia tem tudo a ver, recebe bem essa proposta de comida de boteco, é uma coisa acolhedora, descontraída. Com certeza é uma excelente novidade. E diante do sucesso da Colab, o Luiz e o Matheus já pensam em fazer outros eventos do tipo. E outras possibilidades de outros lugares também. Acho que é tudo questão de afinidade e gostar da comida da outra pessoa e ter essa relação mútua aí. Naturalmente, pode surgir um outro evento em qualquer outro lugar. Era uma coisa que a gente já vinha pensando há algum tempo. A gente está em Brasília funcionando não tem tanto tempo assim, né? Então, aos poucos, a gente está conhecendo outros cozinheiros, chefes de cozinha, donos de restaurante. E aí a gente vai criando afinidades, né? Assim, com pessoas, com cozinhas que a gente gosta. E essa é uma primeira experiência que a gente pretende repetir, né? Assim, é uma oportunidade da gente aprender e da gente trazer algo novo para o cliente também. A partir de junho, a PortoCel, empresa de logística portuária, passa a administrar o terminal de Suzano, em Santos. O contrato é de quatro anos, mas a expansão não se limita a Santos. A empresa vai expandir suas atividades portuárias para o terminal em Aracruz, no Espírito Santo, com mais 300 mil metros quadrados, resultando em um aumento de 60% na capacidade de movimentação de cargas. Hoje, a PortoCel é capaz de embarcar 7,5 milhões de toneladas por ano. Vamos saber agora quais são os principais eventos que acontecem pelo Brasil e pelo exterior. A PubHome, que reúne as principais marcas da indústria de utilidades domésticas, será de 18 a 21 de fevereiro no São Paulo Expo, na capital paulista. A Feninger, principal vitrine do setor joalheiro, acontece de 19 a 22 de fevereiro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, capital. A Guild Food, a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, que contará com expositores brasileiros, será de 19 a 23 de fevereiro, no World Trade Center, em Dubai, nos Emirados Árabes. O Barco Show Bahia, maior feira náutica da região, será de 22 a 25 de fevereiro, no Terminal de Turismo Náutico, em Salvador. O Congresso de Atenção aos Pés, será dias 25 e 26 de fevereiro, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. A Lacte, evento que reúne profissionais de viagens, será dias 26 e 27 de fevereiro, no WTC Center, em São Paulo. E a Bill Joias, acontece dias 27 e 28 de fevereiro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. 33 micro e pequenas empresas industriais do Distrito Federal e da região do entorno vão contar com apoio para aceleração. Para isso, foi feito um convênio assinado entre o SEBRAE, do Distrito Federal, e a Federação das Indústrias e o Parque Tecnológico de Brasília. Além de promover o desenvolvimento sustentável das empresas locais, o convênio visa aprimorar o sistema digital e inovar em modelos de negócios. A iniciativa segue as diretrizes do projeto HUB da Indústria DF, lançado pela FIBRA em 2022. O objetivo é melhorar o desenvolvimento digital das empresas industriais do Distrito Federal e da RID. Bom, e assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília, na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.